Música Uma unaiense está brilhando nos Estados Unidos nos concursos de beleza fitness. Dona de um corpo super definido, a moça foi campeã em um campeonato em Luxemburgo, na modalidade biquíni, e em outro em Miami, na categoria Diva Fitness. Vamos ver. Um corpo escultural, dieta rigorosa e academia diariamente. Jennifer Borges nasceu e viveu até os 21 anos em Unaí. Quando recebeu o convite para ser dançarina na Europa, a garota arrumou as malas e se despediu da família, dos amigos e do Brasil. A mãe da atleta mora até hoje no bairro Cachoeira. Ela trabalha como garçonete e tem muito orgulho da filha. A Jennifer Borges é minha filha, filha de Unaí. E eu estou aqui para contar para vocês e para o mundo inteiro, com todo orgulho, que a Jennifer sempre foi uma menina preocupada com o físico dela. Ela é uma menina linda, muito bonita, meiga, humilde e simples. E teve em destaque, em 2013, garota biquíni em Luxemburgo, na Europa. E agora pela segunda vez, ela está em destaque nos Estados Unidos, garota fisiculturismo, diva fitness. Na Europa e agora nos Estados Unidos, Jennifer participa de concursos de beleza fitness. Em 2013, ficou em primeiro lugar na categoria biquíni no campeonato de fisiculturismo em Luxemburgo. Este ano, subiu ao pódio pela segunda vez, agora na categoria diva fitness, em um dos mais respeitados campeonatos mundiais. Essas imagens, feitas de um aparelho celular, mostram uma competição, realizada em Miami. Muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos acompanharam o concurso. A mãe da diva fitness conta que fica emocionada com as conquistas da filha, que deixou o Nair para conquistar o seu espaço no exterior. Ah, eu sinto muito orgulhosa. Eu não tenho nem palavras à altura do meu orgulho que eu estou sentindo, né, por ter uma filha bacana desse jeito, inteligente, meiga, humilde, né, lutadora. Porque ela lutou muito, ela é uma garota muito guerreira, lutou muito para chegar onde ela está. Jennifer tem hoje 31 anos de idade, está noiva de um parisiense e a brasileira quer agora o título mundial de diva fitness e busca patrocínio para poder treinar e dedicar ao concurso. A mãe segue em Unaí, cheia de orgulho da filha, que tem um corpo escultural. Jennifer, mamãe está aqui em frente à câmera da TV Rio Preto com todo orgulho. Esse aqui é a prova de muito amor, de muito carinho que a mamãe tem por você. Esse é o meu orgulho que eu nem palavras tenho para expressar o tamanho, tá, desse orgulho que eu sinto. É um orgulho para mim e para todos os brasileiros. Você sempre foi o orgulho da mamãe, tá. Eu te amo muito, Jennifer, viu? Eu te amo muito, Jennifer.